Música Tá gravando? Música Oi gente, eu sou o Denis e vim fazer esse vídeo aqui pra contar um pouco da história do grande palhaço, do rei dos palhaços, que esse ano faz 150 anos. É, o grande Benjamim de Oliveira. Vou contar essa história pra você, mas antes quero dizer que esse é um projeto contemplado pelo edital 007-2020 da Secretaria Municipal de Cultura de Araraquara, Fundarte. Esse vídeo foi totalmente produzido seguindo as normas de regulamentação da Organização Mundial de Saúde contra a Covid-19. Esse vídeo está sendo gravado em maio de 2020, em meio à pandemia. E para realizá-lo, eu segui todas as orientações. E para isso também, eu vou chamar o meu amigo, o doutor Cururu. Ô Cururu! Ô Cururu! Cê tá pronto? O Cururu é um doutor palhaço que atua nos hospitais de Araraquara. Ele é besterologista, bixigologista, entre outras especialidades. Com ampla experiência, ele vai dar algumas dicas pra você como se cuidar nessa pandemia, como lavar as mãos, etc. E gostaria de dizer, dar um recado muito importante também, que é sobre o isolamento social. É muito importante que fiquemos em casa, se possível, pra que a gente achate essa curva, pra que não tenha transmissões em massa e afogue o sistema público de saúde. Por isso, faça como eu. Fique em casa. Eu tô em casa, lendo bons livros. Eu li também o livro da Hermínia Silva, do Benjamin de Oliveira. E esse livro foi fundamental pra criação deste vídeo aqui. É um livro bastante interessante, disponível em PDF. Eu ainda não tenho a edição física, porque o correio não me entregou. Nessa pandemia as coisas estão mais bagunçadas, né? Mas eu vou receber esse livro. E quem quiser PDF, eu vou deixar aqui, ó, o link pra baixar, tá? Baixa esse livro, que é bastante interessante, contando a história do Benjamin de Oliveira como um personagem que costura toda a história do circo-teatro no início do século XX. Tá? E também você pode aproveitar, ficar em casa, pra aprender o ukulele. Ukulele. Tô bem mal ainda, né? Mas eu prometo que eu vou melhorar. Tô me esforçando aqui, nessa pandemia, pra aprender esse instrumento. É isso aí, gente. Então, fique agora com o recado do Dr. Cururu. E depois a gente volta pra falar sobre Benjamin de Oliveira. Ah, no final desse vídeo também tem uma entrevista que eu fiz por videoconferência com a professora doutora Hermínia Silva, de Campinas, que é a pesquisadora de circo que escreveu essa importante obra sobre o Benjamin de Oliveira. Eu bati um papo com ela e vou colocar um pedaço no final desse vídeo. Tá bom? Muito obrigado, gente. Daqui a pouco eu volto. Oi, tudo bem? Eu sou o Dr. Cururu e agora eu vou falar da máscara. Sim, senhoras e senhores. A máscara nos protege do coronavírus. Essa máscara aqui é do Denis Pimenta. Olha que pimentinha bonitinha. Amimo, né? Coisa fofa. Essa máscara aqui, a mãe dele que fez, porque ela tem algumas habilidades de costura. Se você também tem, você pode fazer. Ou se não, você pode comprar de muita gente legal na cidade que tá vendendo. Você pode fazer uma máscara do Corinthians, você pode fazer uma máscara do Beatles. Enfim, é... Use a criatividade. Na hora de... Não esqueça de usar a máscara quando sair de casa. Se você for no supermercado ou for na farmácia, use ela. Vamos ver como que se usa. A gente coloca aqui e prende atrás com o elástico. Verifique se você cobriu direitinho o nariz, a boca e o queixo. Tá? Pronto, você já está protegido e já pode sair nos lugares. Ah, esqueci de um detalhe. O meu nariz. Até mais, pessoal. Nas terras do patafufo, terra altanenda, nascia o primeiro palhaço negro brasileiro, o nosso querido Benjamim de Oliveira. Negro fogo, sangue africano, com talentos e sede de liberdade. Fugiu com o circo sotero, quando tinha apenas doze anos de idade. Partiu por esse mundo afora, atrás do teu sonho verdadeiro. E foi em substituição a um palhaço, que ele subiu pela primeira vez do picadeiro. Ao responder por acaso, descobriu sua existência na arte, fazendo jus ao significado do seu nome. Benjamim, filho da felicidade, tentou fazer graça, mas o povo para ele não riu. Em uma das apresentações, mandaram-lhe uma coroa de capim. Colocou-a humildemente na cabeça e da plateia arrancou risos sem fim. Foi a partir daí que a sua fama se espalhou. Até Floriano Peixoto, presidente da república e amante da arte circense, ele conquistou. Talento não lhe faltava. Palhaço, escritor, músico, ator. E como principal nome do circo brasileiro, Benjamim de Oliveira se consagrou. Ainda hoje é lembrado, conhecido no mundo inteiro. Benjamim é o orgulho paraminense. E também de todo o povo brasileiro. Homenageado pela São Clemente, escola de samba do Rio de Janeiro, nos carros alegóricos, em plena Sapucaí, desfilaram no nosso palhaço mineiro. Nem a existência poderia ter ficado encoberta pelas muitas montanhas de Minas Gerais, se um dia uma trupe de circo não tivesse passado por lá e se eu não tivesse deixado tudo para trás. Palavras sabiamente ditas por esse grande artista circense. Palavras que ficaram como exemplo para o povo paraminense. Salve, Benjamim de Oliveira, pai do circo teatro. Orgulho de parar de Minas, por nós, sempre será lembrado. Esse é um texto da Sandra Guiar, professora de Pará de Minas, cidade natal de Benjamim de Oliveira. Ele foi postado em 18 de outubro de 2009, no endereço www.almacarioca.net. Esse site está fora do ar, mas eu resgatei no site do Circo Conteúdo. Bom, agora o Dr. Cururu vai voltar com mais uma dica para você desse isolamento. Vamos lá, Dr. Cururu! Olá, Dr. Cururu de volta. E agora eu vou ensinar vocês a lavar as mãos. Neste período de pandemia, é muito importante manter as mãos limpas. Então eu vou mostrar para vocês como eu aprendi a lavar as mãos nos hospitais, quando faço minhas visitas besteirológicas. Sim, é muito fácil lavar as mãos e demora só 20 segundos. 20 segundos é o tempo de cantar Parabéns para você, por duas vezes seguidas. Então vamos aprender a lavar as mãos. Coloque o sabonete em toda a sua mão. Espalhe bem como se estivesse lavando normalmente. Espalhe bem o sabonete. Espalhe bem, espalhe bem. E aqui nas costas da mão você pode fazer este movimento. Este movimento. Aqui, vai espalhar pelas costas da mão. Lave o punho. Lave o punho. Muito importante. Lave as costas das mãos. E depois lave o polegar. Lave o polegar. Lave o indicador. Lave o dedo médio. Lave o anelar. E lave o dedinho. Indicador, polegar. Indicador, médio, anelar e dedinho. Lave as palmas das mãos. E as pontinhas das unhas. Como lavar? É só você fazer umas cosquinhas nas suas mãos. Tanto a esquerda quanto a direita. Você pode fazer assim, redondinho. Ou você pode fazer arranhadinho assim. Tá? 20 segundos de sabonete na mão. É ótimo. Já mata todos os dias. Agora é só lavar na água. Lava a mão, lava a outra, lava a uma mão. Lava a outra, lava a uma mão. Lava a outra. Prontinho. As mãos estão limpas e livres de vírus, bactérias e outros germes. Agora é só secar bem com a toalha. Viu como é fácil lavar as mãos? Joinha! O automóvel, eu prometo que tem família inteira. O passado de automóvel, eu me fomei com a família. Mais tarde eu não esperava o que ia acontecer. O passado de automóvel, eu me fomei com a família. Mais tarde eu não esperava o que ia acontecer. Como disse, eu correndo. Ó, mas que pare, que na baixa, a mulher, a sogra, a filhada, o meu sogro. Ó, é fome de ver danado. Aquilo que eu levando a livrar na sogra. Para isso, para isso, vai, meu Deus do amor. Para isso, para isso, vai, meu Deus do amor. Ó, coitada da minha sogra, pois ela também foi. Pois a filha atrapalhada, eu só gritava pro cocorro. Ó, coitada da minha sogra, pois ela também foi. Pois a filha atrapalhada, eu só gritava pro cocorro. Ó, que tarde, minha voz. Olha, com uma cara do diabo. E você viu, a sogra com isso a todo lado. O que tinha caído? Minha mulher deu uma tarde, o que eu tô com uma droga. Ei, a cartola, viu? Ó, coitada. Ela caiu, minha. Ai, ai, ai. Oi, meu Deus do amor. Ai, ai, ai. Oi, meu Deus do amor. Olha a sogra do lado, coitada. Que lindo. Oi, meu Deus do amor. O que foi, meu Deus do amor. O que foi, meu Deus do amor. Eu posso contar uma coisa. Eu vim, saio correndo, natural. Eu não tava acostumada com a filha. Com a filha, eu sei a poeira, não sabe dizer? Ah, eu sei a poeira. Sim. Ela veio da casa e tem visto, mandou colocar a dentadura. E de repente, ela la boca e me trouxe a poeira. Olha a dentadura. Ai, volta, volta, vamos, caminha dentadura. Volta, volta, vamos, caminha dentadura. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Ah, coitado da viada, eu sei o que ele deu um salo. Ela logo me estimou. Oi, viada, caradura. Ah, coitado da viada, eu sei o que ele deu um salo. Ela logo me estimou. Oi, viada, caradura. Ó que dia do diabo, foi um dia do diabo aí. Olha, a festa foi de quanto ano reto? De quanto ano reto? Não, de quanto ano reto? 7.060, o meu dafeito. É, é, é. Mas depois de ela sofre. Ai, 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 mas não tem meu coração! Ai, 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 mas não tem meu coração! É que não é o seu bem também! É que não é o seu bem, não! Então, quando eu comecei a pesquisar o Benjamin de Oliveira, eu havia passado por ele no meu mestrado, assim, tinha conhecimento, sabia da existência, e quando eu comecei a pensar num tema pro doutorado, eu pensei no Benjamin de Oliveira por várias razões, por várias razões. Eu já tinha trabalhado a ideia, a questão da produção do circo-teatro em períodos anteriores, no meu mestrado, e havia uma coisa importante de uma história de vida de alguém muito bem retratado pelos jornais. Então, você tem alguém de circo que tinha muita fonte jornalística periódica, de períodos periódicos, então ele era muito, aparecia muito nas fontes, nas fontes de jornais, mas nas fontes de relatos, nas fontes de memorialistas. Então, era uma farta produção durante um bom tempo de vida artística dele, até mais ou menos 1920, 30, 30, 40. Então, a partir de 20, 30, ainda tem uma presença marcante nas fontes, mas vai diminuindo. Mas até esse período era uma riqueza que, quando comecei a pesquisar, eu falei, nossa, eu vou seguir esse personagem, eu vou seguir esse artista. A outra coisa que me chamava muita atenção era quase que uma forma de carimbo que se tinha no Benjamin de Oliveira, que ele que tinha descoberto o circo-teatro no Brasil, e ele era o primeiro palhaço negro no Brasil. E aí, eu não tinha como proposta fazer uma biografia, se bem que, Denis, na maior parte do livro, você vai encontrar vários momentos que eu vou falando da vida dele, onde ele está. Eu não tive a intenção, e eu estou ainda com esse desejo, de continuar escrevendo, e eu tenho já algumas fontes consideráveis, mas a minha proposta foi até 1910, 12, 13, entendeu? E, a partir daí, eu tenho algumas fontes, mas eu não escrevi a respeito, o meu recorte foi esse período. Então, mas se você ver no livro, tem vários momentos do livro que você sabe onde nasceu, como foi, quando, tudo isso. Então, você consegue perseguir isso como biografia, mas eu não queria e nem sei fazer biografia. Biografia requer que seja outro tipo de escrita, outro tipo de abordagem, e não era a minha intenção. Aí, quando eu descubro essa riqueza de fontes do Benjamin e várias questões, então, por exemplo, várias questões que eu comecei na pesquisa da bibliografia, não só das fontes periódicos, jornais, memorialistas e tal, mas quando eu começo a fazer pesquisa das fontes, da bibliografia, e que coloca uma produção riquíssima de... Eu já tinha apontado isso muito no mestrado, mas uma produção riquíssima dos artistas circenses, de tudo que eles faziam, e a pobreza, como a complexidade artística deles, tanto do ensino-aprendizagem quanto do fazer, a bibliografia, de uma forma geral, era muito pobre na hora de descrever a riqueza da produção artística circense do século XIX e começo do século XIX. A bibliografia do período, quando eu estudei, era pobre, alguns diziam que o circo havia morrido, havia uma decadência do circo, dos circos, porque o teatro, o circo-teatro tinha entrado, havia uma decadência do circo porque ele era um braço das indústrias da música, do cinema, do rádio, da televisão. Aí, quando eu comecei a pesquisar, eu falei assim, não, mas isso não é real. A diversidade, a transversalidade, os atravessamentos artísticos presentes nos espetáculos circense faz parte de uma característica importante do modo de produzir o circo, de se constituir artista, que é uma das características, é a contemporaneidade deles e a incorporação de todo tipo de linguagem artística do lugar e do período em que ele está vivendo. Então, assim, não foi... E é um outro debate que eu estava fazendo quando eu começo, quando eu saio, eu já fazia no doutorado, no mestrado, mas aí eu amplio no doutorado, que é um diálogo também com uma certa produção recente, principalmente a partir da década de 1980, após escolas de circo, numa questão do mundo, e o Brasil também vai estar fazendo esse discurso, de que, a partir das escolas de circo, começa a surgir o novo circo, o circo novo, que hoje eles chamam de circo contemporâneo. Mas o que é que vai ter o novo circo, o circo novo? Eles colocam que... Antes, o espetáculo circense era um espetáculo de números, palhaço, animais. E isso eles definiam como circo tradicional. Mas eles eram diferentes, porque no espetáculo do circo novo estava sendo incluído o teatro, a dança, a música ao vivo... Eu falo, mas isso não é verdade, isso sempre aconteceu, sempre teve. Então, a diversidade artística circense durante todo o XIX e boa parte do XX, fez com que o país conhecesse os ritmos musicais, peças teatrais, diversos tipos de dança. Então, o que se cantava nas ruas do Rio de Janeiro, se cantava no circo em Maceió. E o que se cantava em Maceió, cantava no Rio de Janeiro, o circo. Então, há uma diversidade muito grande, porque ser artista, nesse período que eu trabalho, e o Benjamin entra nisso, ser artista era dominar a diversidade de linguagens circenses, de linguagens artísticas existentes. E, principalmente, ter uma total sintonia com o local que você está se apresentando. Então, se no local há um novo ritmo musical, uma nova forma de dançar, de tocar, de fazer teatro, os circenses aprendiam e realizavam. Quando não, na maioria desses locais, os artistas locais faziam parte dos espetáculos. Então, o circo, as fronteiras dos espetáculos circenses, com o entorno, com o seu contemporâneo, com as expressões artísticas da época, as fronteiras eram bem mais suaves do que elas são hoje, de uma certa forma. Estou falando do circo itinerante. Então, quando dou a mão, falo que quando dou a mão para o Benjamin de Oliveira, eu vou seguir com ele essa trajetória para que eu possa ter com ele visibilidade da riqueza e da complexidade de produção circense e todas as relações com agentes, produtores, artistas, compositores. E isso, no meu trabalho, está bem... Espero que esteja bem mostrado. Então, na hora que você dá a mão para o Benjamin, você entra num universo, que aí, por isso, eu não quero ser biografia. Eu quero dar visibilidade, através do Benjamin, com o Benjamin, dessa produção artística que tinha na época. Eu quero dar visibilidade. Eu quero dar visibilidade. E aí, por isso, eu quero dar visibilidade. E aí, por isso, eu quero dar visibilidade. Eu quero dar visibilidade. E aí, por isso, eu quero dar visibilidade.